Seja bem-vindo ao resumo da novela Apocalipse de sexta-feira 2 de agosto, inscreva-se no canal e deixe seu like. Zoe consegue se esconder, Benjamin não a encontra, ela chora. Ricardo aparece e é ovacionado, ele discursa para todo mundo, e é acompanhado pela televisão por muita gente, o sacerdote gosta do que ouve, o pastor e sua família ficam apreensivos assim também como César e Felipe. Zoe corre até Soraya, e pede que ela tire dali, diz que encontrou Benjamin mas não teve coragem de se revelar, porque ele estava com o Ricardo, ela chora, e é acalmada por Soraya. Susana percebe que Benjamin está diferente e vai até ele, ele diz que ela não vai acreditar, pois nem ele também acredita, mas viu o Zoe ela estava encoberta, mas os olhos eram Zoe. Susana diz que ninguém sobreviveu o acidente e a cabeça dele pregando uma peça. Ele diz que a razão diz que sim, mas alguma coisa dentro dele diz que não. Dois anos se passam, e Zoe com lágrimas nos olhos, conversa com o filho que chama pelo pai, ela diz que o pai dele está longe. E o Yuri fala para Benjamin que desistiu de provar que a Bíblia está errada, não é tão fácil e não gostou das respostas. Benjamin fala que Zoe antes de morrer, deu uma lista com os acontecimentos do apocalipse, e a maior parte já aconteceu, e o Yuri ri e diz que é bobeira, Benjamin diz que vai a fundo para tirar isso da cabeça, e saber se está certo ou errado, e pede o material que o tio já tem das pesquisas. Rodrigo toma café para se despedir da filha, e diz que ela não superou a perda. Ela diz que já é a segunda vez, e que ele sabe do sonho dela de ser mãe, ela não sabe porque insiste, maternidade parece não ser para ela. César fica indignado de saber por Guido que Henrique vai sair da cadeia, vai usar tornozeleira por bom comportamento. E por ser réu primário, ele fala que ele tem inteligência suficiente para fugir e enganar todo mundo, e diz que não pode ser, eles prendem, e o juiz mal informado solta. Guido fala que só se ele usar mágica, Natália vai vigiar ele. Na sequência, Henrique chega na casa da Natália com ela, e agradece a filha por ter se responsabilizado por ele, Angela ri e diz para ele se comportar, e não envergonhar a filha, e pede para ver a tornozeleira, e diz que o juiz não ia deixar ele sair livremente. Dudu recebe dinheiro de Robson que agradece por as informações, e diz que roubar caminhão está dando mais dinheiro que droga, e pede mais informações para roubar mais, Dudu pede que seja discreto, porque César está doido para pegar ele. Yuri questiona Dila por que não chove, Dila fala que já falou, Yuri não aceita a resposta dele e diz que é apenas uma mera coincidência, Dila fala que não tem outra explicação. Em Jerusalém o povo fica gritando com os profetas, dizendo que precisam de água, que eles mandem chover de novo. Benjamin fala para André que vai tirar um tempo para ele, se deu demais para a empresa, precisa se reciclar antes que enlouqueça. Os projetos estão encaminhados e confia na equipe, e que André agora está no comando, pede desculpas a André, e pede que ele avisa a todos, inclusive Ricardo que vai amanhã, mas ele não vai esperar. Ricardo é avisado por Ala e Ariela que o grupo dos 10 não estão satisfeitos com ele, e pediram uma reunião de emergência, ele diz que eles agiram pelas costas dele, e se é guerra que eles querem, não vai decepcioná-los. Benjamin diz para sua mãe que se afastou da empresa, e está indo viajar para Jerusalém, ela pergunta o que ele vai buscar lá, ele diz que vai atrás de resposta, pois quer saber realmente se as coisas que Zer falou é verdade, ela fala que fica feliz de ouvir o filho falando assim, e torce para que ele encontre as respostas, ele disse que também. Na reunião o grupo de homens dizem que só querem igualdade, Ricardo se irrita e diz para eles não quererem sentar na mesa de igual para igual com ele, pois eles são apenas meros fornecedores de dinheiro, dá um soco na mesa irritado, e pede para não comem ter esse erro jamais, Vitório avisa para Glória que vai a Roma chamado do Pai Sagrado, ela fica em pânico e pergunta será que ele desconfiou que ela está ali, pede que Vitório seja cuidadoso e não deixe escapar que ela está no rio com ele, Estela fala que não conseguiria levar o hospital sem a ajuda de Felipe, e pede para ele viajar com ela para o casamento de Bela, quer mostrar para todos, o homem que está fazendo ela tão feliz. Benjamim chega a Jerusalém, e vai direto ao professor Rodrigo, ele diz que quer continuar a pesquisa do tio, para mostrar que as coisas da Bíblia são fábulas, e quer descobrir sobre o filho de Deus. Ricardo fica irritado a saber por André que Benjamim viajou sem falar com ele, André disse que os projetos estão todos encaminhados, e não precisa mais da supervisão de Benjamim, Ricardo diz que isso é bom, e pergunta por que que ele ainda não descobriu quem é a mulher que posta vídeo há dois anos falando contra ele, dá uma dura em André, que diz que é difícil, e Ricardo fala que se fosse Benjamim já tinha descoberto, e manda ele dar um jeito logo. Professor mostra livros e bíblias, e prova para Benjamim que Cristo foi ressuscitado e tem testemunha que viu, mas ele mesmo assim faz perguntas que o professor não consegue resolver, e ele diz que vai marcar um encontro com um amigo dele, que é especialista no assunto amanhã para Benjamim. André fala para Ricardo que está tudo pronto para a inauguração da cidade do futuro, e que Benjamim não vai fazer falta, Ricardo pergunta pela marca, ele diz que Benjamim atrasava com um negócio de ética, e se Ricardo autorizar ele acelera o processo, Ricardo diz que ele está mais do que autorizado, e manda ele mostrar do que é capaz. Saulo conversa com Benjamim e fala que todas as evidências dão que Ricardo Montana é o Messias, ele conseguia a paz mundial, e explica todas as diferenças de Jesus, e tudo que os judeus acreditam. Ricardo manda descobrir quem vaza informações para a imprensa, e manda acabar com ele. Ala diz que só três é contra ele, os sete estão do lado dele. Ricardo diz que não quer saber de maioria, não admite que ninguém o contraria, todos tem que ficar do seu lado. Ariela pergunta mesmo o que custe uma guerra, ele diz que está preparado para isso há muito tempo. Não deixe de se inscrever no canal, ative o sino de notificações para não perder os próximos resumos. Fique com Deus.